Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News. Bom pessoal, o vídeo que eu tenho aqui para vocês hoje é de uma extrema importância para que vocês possam ficar sabendo da nova proposta que está aí a todo vapor e que se aprovada vai trazer muitos problemas para as pessoas que for se aposentar via judicialmente e o INSS negar, tá bom? A perícia também judicial pode ser muito complicada. Vamos entender este assunto. Beneficiário do INSS corre risco de ficar sem perícia. O governo quer baratear, pessoal, o custo com as perícias independentes. Para economizar, a saída encontrada é o aproveitamento dos peritos médicos federais, os mesmos que negam os direitos no INSS. Para uma segunda avaliação, especialistas consideram a medida imoral, pessoal. Por quê? Vamos entender agora o porquê. Os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, que entrarem na justiça contra a União porque tiveram seus direitos negados e dependem de perícia médica judicial independente para reavaliar se continua ou não de licença por uma doença ou uma aposentadoria por invalidez, estão prestes a se deparar com mais uma dificuldade a partir de 2020, pessoal. Por quê? Um projeto de lei com o PL 2.219-2.999-2019 de lei que tramita na Comissão da Constituição de Justiça, o CCJ, afasta totalmente esse profissional independente e deixa a cargo do perito federal, pessoal, da mesma carreira que negou o pedido do INSS. Como assim? Você é... O INSS, o perito do INSS fez uma perícia com você e negou. Aí o que é que você faria ou iria fazer? Ir para outro perito judicialmente. Acontece que esse mesmo perito que fez a primeira perícia pelo INSS irá fazer a sua outra perícia via judicial. Então, é o mesmo perito que vai avaliar a segunda perícia, dando a chance de não passar novamente. Porque se ele não permitiu que você tivesse a concessão da sua aposentadoria na primeira, sendo ele o mesmo perito, com certeza não irá permitir na segunda perícia. Vocês entenderam? A decisão sobre o destino do cidadão que se sentiu lesado, pessoal. Isso porque, atualmente, quando o contribuinte da Previdência Social tem algum problema sério, que o deixa permanente ou temporariamente incapacitado, a primeira perícia é feita por uns servidores públicos, agora chamado de perito médicos federais. Antes, pessoal, era médicos perito do INSS. Quando o laudo não está de acordo com o que o doente ou incapaz pensa ou sente, o contribuinte busca o judiciário durante o processo, a magistrado convoca outro especialista na mesma área de fora do serviço público para uma segunda opinião. É justamente essa segunda opinião que será prejudicada, pessoal, se o texto passar como foi entregue no dia 26 de junho de 2019. Tá bom, pessoal? Então, essa PL está em tramitação. Se passar do jeito que for, quem precisar, quem for negado a primeira perícia pelo INSS, precisar de uma segunda opinião, de uma segunda perícia, vai fazer essa perícia novamente pelo mesmo perito que fez a primeira. E aí, corre o risco de ser negado a segunda perícia, com certeza. Porque o relator, pessoal, do projeto, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, alegando o alto custo da perícia, incluiu o artigo da PL 2.099, que tira a ação do contribuinte. No texto, ele explica que uma única perícia judicial pode chegar a 2º Tribunal de Contas da União, o TCU, ao valor de R$ 1.850,00, estima-se, em 2019. O montante é necessário para o custeio das perícias judiciais ao alcance do valor de R$ 316,00,00, e em 2020, se nenhuma providência for adotada e ultrapassar R$ 328,00,00, de custos. Então, ele diz aqui que, para fazer a perícia do INSS, mas a perícia judicial, que vem de outro perito independente, o custo fica muito alto para a União, que é de R$ 316,00,00,00, e se a partir de 2020 isso não modificar, pode chegar a R$ 328,00,00,00, e fica muito caro para a União permanecer com esse tipo de benefício para o contribuinte, sobre o custo. Nesse sentido, pessoal, inclusão do artigo 3 ao texto, na forma dos substantivos anexos, permitirá o aproveitamento do corpo dos peritos médicos federais, servidores públicos federais, com o objetivo de realização da perícia também na esfera judicial. Destaca ainda o texto, pessoal, apresentado pela CCJ no dia 26 de junho de 2019, que, se aprovado, estará em vigor em 2020. Bismarck diz ainda que a proposta é factível diante da alteração da nomeaclatura da carreira, que transferiu a vinculação funcional dos peritos médicos do INSS para o ministro da Economia, o que lhes garante a maior autonomia e independência. Veja vocês o que se está transformando o nosso governo aqui no país, a nossa forma de proteger as pessoas que dependem de uma aposentadoria por direito. De acordo com a advogada Viviane Moura de Souza, presidente da Comissão de Direitos Previdenciários da Ordem dos Advogados do Brasil, a situação é, no mínimo, imoral. Essa proposta, pessoal, foi muito debatida na sexta-feira passada. Como consequência, foi formada pela Comissão do Grupo de Trabalho para estudar o assunto. Entendemos que o INSS já negou a primeira perícia. A parte lesada, que é o pobre, vai ficar com mais lesada ainda. Além disso, isoladamente da carreira dos peritos federais, também já foi criticada pelo Conselho Federal de Medicina, destacou a advogada Viviane. Por ser um artigo muito grande, pessoal, muito longo, o vídeo vai ficar enorme. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ler na íntegra, para que vocês entendam melhor, tá bom, pessoal? É no blog, no site correiobrasiliense.com.br, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo para que vocês possam ler com calma, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Vamos ficar atentos a qualquer lei, a qualquer proposta que esses homens da lei estão aí fazendo para prejudicar a população pobre, a população carente, as pessoas que necessitam de ajuda, de alguma forma, do governo, tanto pela parte dos idosos, quanto pela parte das pessoas que estão doentes, pelas pessoas que necessitam realmente de um apoio do nosso governo, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.